O IBGE encerra esse final de mês a coleta de informações para concluir o seu dado estatístico sobre a questão da população de Canaã dos Carajás. Ezequiel é um dos coordenadores daqui de Canaã dos Carajás, ele vai falar para nós como é que está o processo do recenseamento, porque o recenseamento é fundamental para definir políticas públicas para o nosso município. Ezequiel, como é que está a coleta de informação do IBGE? Nós estamos aqui na fase final, a gente já coletamos todos os setores, só que tem alguns domicílios que a gente está ainda retornando por conta de recusas. Muitos domicílios também de moradores ausentes, aqueles moradores que a gente retornou cinco vezes no domicílio e mesmo assim não conseguimos realizar, em função das pessoas trabalharem, passarem o dia fora. E a gente está tentando retornar no final de semana para ver se a gente consegue fazer essas entrevistas. Ezequiel, fala para nós, a última informação sobre dados, sobre estatística, estava passando de 70 mil. Nós vamos chegar a 100 mil? Não, de jeito nenhum. E aquela estimativa que o IBGE forneceu era uma previsão da população, de acordo com a coleta até aquela época. A gente ainda vai ver, quando a gente está fazendo esse levantamento ainda, já foram visitados todos os domicílios, só que alguns a gente não conseguiu fazer a entrevista em função dessas dificuldades, recusas e moradores ausentes. Mas mesmo assim, esses domicílios o IBGE irá imputar uma população para eles. A gente tem a média de população por setor, por domicílio de cada município brasileiro. Então o IBGE irá, de repente, colocar uma população, a média de moradores em Canaã foi 2,8. O IBGE irá imputar para esses domicílios essa população. Ultimamente nós temos visto, eu vi informação na televisão dizendo assim, que o IBGE ia ligar para as pessoas. Essa coleta pode ser feita através de telefone? Sim, tem um telefone que é o 137, que essas pessoas podem estar entrando em contato com a gente, isso já foi divulgado bastante, entrando em contato, a gente vai localizar onde é o domicílio dessa pessoa, porque todo domicílio foi georreferenciado, foi batido uma coordenada geográfica, tem a coordenada lá. Quando ele falar o endereço, a gente vai buscar o domicílio e fazer a entrevista dele por telefone. Qual o recado que você dá para essas pessoas que ainda não fizeram o seu recenseamento e tem resistência em fazer? Gente, o censo é, na verdade, a contagem da população que serve para todas as políticas públicas do nosso país. Então é muito importante que vocês forneçam essas informações. É bem rápido, tem dois tipos de questionários, tem o questionário da amostra, que ele é um pouco mais demorado, em torno de 20 minutos, e o questionário básico é de 5 a 8 minutos para fazer um questionário, para a pessoa não perder tempo. Então a gente está encontrando muita dificuldade aqui em Canaã, em função de recusas. Chega no pessoal, não, não vou dar informação, porque eu já prestei informação para a prefeitura. Só que você sabe que a informação oficial é o do IBGE, esses dados que vão valer para a contagem da população no município. Obrigado, Zatio.